Será que você é assim, que nem eu, que gosta de mimar o seu melhor amigo, bicho? Tudo o que você come, dá um pedacinho pra ele. Bom, você pode estar prejudicando a saúde do seu melhor amigo, sabia disso? Eu também não sabia, não. Quem tá tirando as nossas dúvidas aqui é o veterinário da Polipet, doutor Marcos Massal. Mas antes de continuar com o nosso bate-papo, a sol tem aquele toque que a gente ama tanto. E como a gente ama. O Vale Sul Shopping, gente, já tá em clima de Natal e a decoração tá incrível no tema carrossel. São diversas atrações pra diversos tamanhos de família. Curtirem aí os momentos mágicos e juntinhos. No carrossel principal, por exemplo, cabem famílias grandes, inteiras. Até os avós, bisavós podem brincar. E tem o carrosselzinho também, carruagem pros pequenininhos. E olha que legal, todas as crianças que visitarem o Papai Noel ganham este livro aqui com a historinha de aquecer o coração. Você lembra da história do pinguim, do ursinho? Tá toda aqui essa trilogia. Eles estão de volta nesse lindo filme sobre o Natal, mas em família. Vamos conferir. Laralá, quente até no frio polar Como é bom chegar Aquele lugar Onde a gente sabe que tem gente esperando pela gente Pra gente se aconchegar O mundo é muito grande É fácil se perder E a gente se assusta quando pensa que tudo pode acontecer Por isso a gente sempre acha um jeito A gente faz de tudo De tudo pra se reencontrar Natal em família é mais feliz Tão mágico, né? A gente faz de tudo pra se encontrar Natal em família é muito, mas ó Muito mais feliz no Vale Sul Shopping, viu Tiaguinho? E é mesmo, minha família tá crescendo cada vez mais A bicharada tá entrando pra família E agora é hora da gente ver a pergunta da Tatiane Souza Que também tá preocupada com a saúde do amiguinho dela Do filhinho, irmãozinho, não sei, de quatro patas Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tatiane, eu sou de Jacareí Bom, gente, eu vim aqui pedir uma orientação Porque, olha, sinceramente não sei mais o que fazer com esse filhote Já tô ficando louca, já Quando eu comprei, quando eu decidi comprar o filhote de pug Me falaram que seria uma raça super tranquila Aí vocês tão vendo, né? Olha a situação dessa criança Em cima da minha mesa comendo o meu chinelo Gente, não sei mais o que fazer Ele é muito peralta É o tempo todo fazendo arte O tempo todo Ou ele tá em cima da mesa, ele tá no sofá Ele tá comendo um chinelo Ele tá comendo um brinquedo E é sempre assim, né, filhote? Muito peralta Aí, doutor, gostaria de saber Se vai passar essa fase dele E ele tá com dez meses Tá com dez meses Até então, acabou de quebrar meu vaso Mas ele é muito fofo Apesar de ser fofo Eu vou fazer complementar a sua pergunta Sobre o comportamento dessa coisinha gostosa aí O perigo de comer chinelo, tapete, meinha Essas coisas, doutor É, na fase de filhote, né? O bichinho, ele faz muita bagunça mesmo, né? Fica procurando coisa Fica atento a todo o movimento Coisas que podem ser mexidas, né? O mundo é novo pra ele, né? É, então E tudo através da boca, do nariz, né? Então, eles destroem muita coisa, né? Isso tende a melhorar Quando o cachorro fica adulto, ele fica mais sério, né? Mas nessa fase de filhote, toma bastante cuidado Pedaço de chinelo, borracha, fio elétrico, né? Eles destroem tudo Então, tem que tomar muito cuidado Tirar do alcance dos bichinhos Porque eles fazem muita bagunça mesmo Mas isso melhora Melhora Uma hora melhora Ah, carinho, doutor Melhora, melhora Tem pergunta aí, né, Tia? Tem pergunta assim Vamos voltar aqui pra pergunta do amarelinho Já vamos ver a foto dele de novo aí? Olha o amarelo que apareceu lá na casa da Ana Carolina Olha o jeito que ele tá Olha que sem vergonha Com a barriga pra cima E doutora, ela fala que Ele, apesar de muito carinhoso Assim, adora um pãozinho E ela dá muito pão pra ele comer E tá caindo muito o pelo dele Ela quer saber Será que tem alguma relação aí nessas duas coisas? Alimentação influencia na queda de pelo? Pode, pode sim Uma alimentação pobre Ou alimento que não é bom Ele acaba interferindo Tendo sinais na pele também Então, pode ser alguma coisa de alimentação Mas tem que ver também O cachorro tem uma queda normal de pelo, né? Mas se fica com falhas Ou irritação na pele Aí já é outra coisa Tem que dar uma olhada Pode ser alguma dermatite de outra causa Mas se tem essa alimentação, né? Excesso de pão Isso tem que ser mudado Dar uma alimentação mais balanceada Isso pode melhorar um pouco a pele também A Sophie já mandou a carta pro Papai Noel? Ela? Ela não precisa Ela já é a mamãe Noel? Ela tem tudo que ela quer Já é a mamãe Noel Vamos perguntar sobre gatinhos A Suzana Corrêa, que tá aqui ao vivo Um beijo, viu, Su? Deus te ilumine muito Ela quer saber Ela tem dois meses o gatinho dela Quer saber se pode dar banho com essa idade Porque tá aparecendo muita pulga E ela não sabe também qual é a medicação Ela deve usar Ele é um bichano Chama-se Nick Tá A pulga tem que tomar bastante cuidado Porque ela se reproduz muito rapidinho Calor é piora isso, Dudu? Piora Piora bastante E a pulga, né? Eu sempre falo que a pulga fêmea, adulta Ela bota 50 ovos por dia Então cai muito ovo no ambiente 50 ovos? É Cada fêmea por dia Então aumenta muito rápido, né? Existem produtos que podem ser usados com segurança No gato filhote, né? Tem que escolher bem Alguns produtos pra cachorro não pode Pode ser tóxico, né? Então toma cuidado também E toma cuidado com o ambiente Não só com o animalzinho, né? Então de preferência usar algum produto Que tenha um efeito mais prolongado Aí vai controlar o ambiente também Pode dar banho então, né? Pode A Eliane tá aqui também perguntando se pode dar frutas Pode dar frutas como o doutor disse, viu Eliane? Mas não cítrica Porque pode fazer mal E vai de cachorro pra cachorro, né? A Sophie, por exemplo, é mamão, né, doutor? Mamão pra ela fez mal Normalmente não faz, mas pra ela fez Fez mal E o cachorro do Tiago é de pipoca, né? Adora pipoca Daqui a pouco eu vou perguntar isso aí pra você pode também, viu? Bom, o presidente Michel Temer deixou, agora há pouco, o Hospital Sírio-Libanês Em São Paulo, depois de dois dias de internação Devido a uma cirurgia de desobstrução da uretra Algumas das agendas previstas pra semana foram adiadas A principal delas é a posse do deputado federal Carlos Marum Marcada pra ontem, mas se acontece daqui a pouquinho, às três da tarde Ainda não é certo se Temer vai comparecer à posse E amanhã tem programa Equilíbrio pra quem tá com saudade do Lucas Aqui na tela da Band, né? Você confere daqui a pouquinho e agora os recadinhos do nosso WhatsApp É, somzinho E amanhã tem programa Equilíbrio pra quem tá com saudade do Lucas E amanhã tem programa Equilíbrio pra quem tá com saudade do Lucas